Moção, esse é o trabalho feminino! Ei, tá maluco? Tem como você dar uma olhada na arara, por favor, se tem a G, pra eu comparar os tamanhos? Sim, sim. Tá? Tá, vamos pegar rapidinho, tá? Então tá, obrigada. Ó, tem sim, mas eu acho que tem só a preta desse modelo aqui. Ah, tá. Ó, eu preciso então da G. Seria uma média de quantas peças? Dez. Dez de cada, pode ser. Tá, então eu vou dar um histórico para a G. É mais atacado mesmo, tá? Pra gente fazer uma parceria aí. Tá bom. É a partir de dez que a gente consegue já fazer atacado, tá? Ah, tá bom. É isso mesmo, eu quero mais de dez. Eu vou olhar o estoque então, rapidinho já volto, tá bom? Tá bom. Rapidinho. Tá ótimo, eu aguardo. Tá, muito obrigada. De nada. Estranho. Sabia, sabia. Ela pegou o dinheiro que tava aqui, caramba. Oh, qual foi isso? Esse é o cabelo feminino, amor. Não, esse é o cabelo feminino. Ei, tá maluco? Ei. 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 Não, não, não. Ei, 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 ei. Parou, parou. Te conheci, tá? Te conheci pela sua bolsa. Tá. Eu vi o que você fez, você pegou o dinheiro biológico. Não, eu não fiz isso, não. Fez sim. Não, eu fiz não. Não fiz isso. Eu quero ver sua bolsa. Não, você não pode ver minha bolsa. Não, o que que tá acontecendo? Você não pode ver minha bolsa. Ah, você de novo, meu? É, você de novo. Você tava tentando invadir o banheiro das mulheres e agora tá aqui tentando revistar uma moça? Ela roubou minha loja. Não, eu tô falando pra você. Não. Roubou minha loja, eu quero ver a bolsa dela. Não, vou ver. Não, deixa que eu vejo você, ó. Olha o direito que você vê. Tá? Ó, tem o celular. Olha direito aí, olha direito. Olha direito. Tô olhando. Eu pegou o dinheiro da loja que eu vi. Celular, ó, carteira. Não tem dinheiro na minha carteira, só tem cartão. Pode abrir. Pode abrir tudo. Olha só. Quero ver se tem dinheiro aí. Aqui, menino. Na bolsa, tem bolso escondido? Não tem bolso escondido, olha aqui, moço. Não tem. Moça, você tá lá na minha loja, o dinheiro sumiu. A gaveta tava aberta. Não, não peguei nada, não. Puxi. Calma, moça, só tô vendo que eu vejo e não ele. Tá bom, olha meu bolso pra você ver. Não tem dinheiro, eu não peguei nada. Ó, pra fora. Ó, não vai ficar assim não, hein? Não vai ficar assim não. Vou te encontrar por aí, vou encontrar, vou buscar nas câmeras, você vai ver. Você tá me ameaçando. Você vai ver. Seu doido. Foi por por. Ah, tá tudo aqui? Sim. Ótimo. Vou guardar, porque agora eu vou lá. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Olha a lingerie. Oi, tudo bem? Oi. Você quer comprar uma lingerie pra me ajudar? Quanto tá essa camisola, moça? Ó, essa camisola eu faço pra você por 20, pode ser? E por que você tá vendendo por 20 reais? É porque ela tem um defeitinho aqui atrás, porque o meu fornecedor acabou me vendendo assim e eu como não posso mais trocar, aí eu preciso vender a preço de custo mesmo pra poder ter alguma coisa pra mim, né? E quanto você pagou em tudo isso aí? Ah, eu paguei 300 reais. 300 reais. Então, aqui ó, toma os 300 reais, é seu. Nossa, moça, mas você vai comprar todas e você não vai te rir? Não, eu não vou comprar nada, isso aí tudo é seu e eu só estou apenas te devolvendo o dinheiro. Eu tava na loja, eu vi tudo que aconteceu, ele pegou as peças com defeito pra te entregar e eu acho isso uma tremenda injustiça. Moço, por gentileza, eu gostaria de saber, você faz um precinho bom assim levando mais de uma peça? Ó, acima de 10 peças a gente faz um preço legal, só que assim, você escolhe tamanho, cor, tudo certinho, porque depois a gente não aceita ficar trocando, nem cor no tamanho das peças. Então, o que você escolher aqui é o que vai, a gente não aceita devolução. Ah, tudo bem. Tá bom? Mas acima de 10 peças, um precinho legal. Você me dá alguma coisa que eu vou colocar? Sim, aqui ó, você pode colocar aqui, tá? Ah, tá bom. Obrigada. 3 peças de cada modelo, tá? Bem, cá, tá. Então são as mesmas cores e tamanhos aqui, não é isso? É bom, só um leiteinho, tá? E aí 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 Moça! Tá bom, tá? Aqui já as peças, as peças que você escolheu, tá bom? Deu 300 reais, tá? Total. Tá, tá certinho, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Já coloquei aqui nas minhas cacolinhas, porque... Não, tá certinho já, já conferi todos, tá bom? Não, moço, tô só pegando. Tá, já conferi, tá certinho aí. Obrigada. Até breve. Até breve, tchau, outro sim. Moço. Oi. Você pode ver, por favor. Essa aqui. Tá. Se tem o tamanho G. Beijo sim. No mundo existem várias pessoas ruins, mas pode ter certeza que sempre existirá alguém do bem, de olho em tudo isso. Nossa, eu não sei como te agradecer. Muito obrigado. De nada, seja feliz. Tchau. 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 Tchau.